Ontem eu comentei aqui que o leilão do lote 2 do pedágio só teve uma proposta, só uma empresa apresentou proposta diferente do que aconteceu no lote 1. Para mim isso aí complicou um pouco a concorrência, o espírito da concorrência, porque aí consequentemente você não tem ofertas para brigar com aquele que apresentou a proposta. Aí eu convidei o presidente da FACIAP, coordenador do G7, empresário, diretor comercial de imóveis brasileiro, o Fernando Moraes, para falar comigo a respeito disso. Bom dia, Fernando. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí pela Tarubá. Fernando, eu confesso que eu fiquei preocupado com essa situação para que ela possa se repetir em outros leilões, inclusive aquele que vai chegar no nosso aqui, na nossa vez. Como é que você viu esse leilão? Inclusive você esteve lá acompanhando com o ministro? Sim, Fernando. Fernando, sem dúvida, ficou preocupante para todos nós, sabemos que foi um, os valores que foram feitos, ele já saiu com quase 40% de desconto na tarifa básica, vamos ter muitas obras, isso maravilha. Mas o que deixou a gente bastante preocupado foi a falta de competitividade, aparecendo apenas uma só empresa para participar, sendo que essa empresa, no primeiro leilão do lote 1, ela participou e chegou a dar 8% de desconto e nessa praticamente zero. Então, faltou competitividade aí. Ontem eu estava em Curitiba, conversando com algumas pessoas do meio ali. O que a gente entendeu é que o governo, o secretário Sandro Alex, ele precisa vender o produto. Hoje, quando nós queremos vender alguma coisa, eu sou vendedor, eu preciso vender algum produto, eu preciso oferecer, eu preciso mostrar os pontos positivos que tem, procurar os interessados e eu acho que está faltando isso, talvez o governo federal também ajudar em tudo isso, fazer roadshows em São Paulo, mostrar exatamente o que a gente está fazendo de leilão, o que tem de pontos positivos nas praças. Isso nos deixou preocupados, mas serviu também como um alerta aí para os próximos leilões que vão acontecer. Está aí, o Fernando falou uma coisa agora, que é muito importante. A gente está vendo o governo, por exemplo, o governo do presidente Lula, o presidente Lula, acho que ele já fez umas 500 viagens esse ano. E está todo mundo criticando ele, né, Fernando? Porque, ah, está gastando... Só que ele está vendendo o Brasil também, de certa forma, lá fora. Não é mais ou menos isso que o governo do Paraná tinha que estar fazendo, na proporção, evidentemente, do negócio do pedágio? É, com foco daí nas concessões. Para fazer negócio, para fazer negócio. Não é para ficar passeando e comprando roupa, não. É isso que precisa ser feito, precisa ter... São Paulo é hoje o eixo do Brasil, né, ali que acontece tudo. Então, o Paraná precisa ir lá, fazer uma rodada de roadshow, né, que a gente comenta, para mostrar todo esse produto nosso para as concessões. Então, é muito importante tudo isso. A gente sabe que são investimentos grandes, são poucas empresas que podem fazer esse tipo de investimento. Por isso que agora também a gente vai ter um fôlego aí para os próximos lotes a serem leiloados. Eu acho que vai ser mais dois agora só no final do segundo semestre do ano que vem. E isso dá tempo para a gente aí nos prepararem para ter competitividade no próximo leilão. Bom, Fernando, nesse leilão do lote 2, uma das rodovias ali é a BR-277, um trecho da BR-277. E o pedágio, o valor que ficou, você até comentou que teve um desconto de 40%. Só que como o valor era muito alto antigamente, né, era superfaturado, dá a impressão que não significa nada. Sim, né, Fernando? Tem várias visões para você ver os valores. A visão que nós enxergamos, a gente faz a conta do valor que estava lá no passado, atualiza com o dinheiro de hoje, o valor de hoje, e divide por um metro quadrado, os 100 quilômetros rodados. Porque o futuro, Fernando, vai ser free flow, que a cada quilômetro que você andar, você paga por aquilo. Hoje, não, você paga por praça. Então, a conta que foi feita pelo lote foi dessa forma. Mas tem gente que vê de outra forma, vê por praça, o caminhoneiro que passa lembra do preço passado. Então, tem várias formas de ver. A média desse lote deu 40%. Porque aqui também, principalmente aqui próximo nosso, que é jatazinho, jacarezinho ali, era muito alto. Só que onde tem muito fluxo, que é lá indo para o porto, que é muito importante. Inclusive com eixos, mais eixos de caminhoneiro. Ali ficou 29 só de diferença. Então, é por isso que a gente precisava ter um pouco mais de desconto para ficar mais confortável. Sim, é até muito bem observada essa questão. Porque se você tiver um pedágio mais caro para os transportadores, o eixo que leva, um caminhão tem quantos eixos, né, Fernando? Você vai com um carro de passeio, uma coisa. Mas você vai com um caminhão, você vai pagar 100, 200, 300, 400 reais, dependendo da viagem. E aí encarece as outras coisas da economia, né? A cadeia produtiva. Com certeza, isso aí é o frete que a gente fala. E isso encarece o produto na prateleira. Então, faltou a competitividade em tudo isso. Por essa divulgação que poderia ter sido melhor. Eu acho que precisa ser, mostrar mais. E já temos data para o próximo lote ou não? Então, provavelmente, é final do segundo semestre do ano que vem, mais dois lotes. E o ministro gostaria de fazer todo o leilão em 2024, né? Inclusive, eu questionei o ministro sobre o contorno leste nosso, que pega aqui o lote que envolve muito Londrina. Ele falou que ele recebeu já toda a sociedade civil lá, o prefeito. E agora está conversando com o governo do Estado para entender a viabilidade de colocar o contorno lá. A gente sabe que colocando o contorno leste vai aumentar as tarifas. Isso a gente tem que deixar claro para todos, para a população. Ficaria ótimo com o contorno leste aqui em Londrina. Mas a gente tem que deixar claro isso. No projeto original não tinha o contorno leste. Ainda não tem. Ainda não tem. Quer dizer, se o leilão fosse feito hoje, digamos, hoje que eu digo, daqui a um mês, não dá tempo de você colocar um projeto dessa grandeza lá para fazer todo um recálculo e saber qual seria, né? Eles até têm, né, Fernando? Algumas estimativas de centavos, né? Mas não dá para a gente cravar isso. Qual vai ser o volume de tráfego, por exemplo, num contorno desses, né? É, então tem que fazer toda essa análise. Então, demanda tempo. Então, eu acho que temos tempo para isso, tá? Para fazer os estudos e daí avaliar bem, né? Ó, vai impactar isso, não vai, para a gente ter a melhor escolha para todos. Tá combinado. Fernando, mais uma vez, obrigado pelas suas informações aqui no programa. Eu que agradeço. Até o próximo leilão, né? Tá jóia. Obrigado. Fernando Moraes, presidente da FACIAP, que está acompanhando, inclusive esteve na B3, esteve com o ministro lá, acompanhando para e passo toda essa discussão e atualizando a gente com as informações. Obrigado.